Música É extremamente importante que nós, juventude, participamos deste encontro nacional. A gente gostaria de reafirmar essas conquistas que o movimento dos atingidos por barragem já vem acumulando durante toda a história do movimento e que essas conquistas, ela é uma conquista de todo o povo brasileiro. O nosso encontro será extremamente importante para que a gente possa fazer uma denúncia do avanço e das consequências do capitalismo na Amazônia brasileira. Ela é fundamental para que a gente possa continuar resistindo contra as barragens. Quero fazer um convite a vocês, ribeirinhos, quilombolas, assentados e você também que mora na zona urbana, que você também é atendido pelo esse modelo, né, Jep? Venha participar do encontro nacional. Nós, mulheres atingidas, devemos assumir o comando de nossas vidas e devemos participar massivamente do encontro nacional dos atingidos para contribuir com a tomada de decisões. Este vai ser um momento muito importante para a trajetória do movimento dos atingidos por barragens, pois vamos continuar debatendo e denunciando a violação dos direitos humanos nas construções das usinas hidrelétricas em nosso país. Outro dos pontos do nosso projeto é a produção agroecológica. Então, nós todos brasileiros que queremos uma alimentação saudável na nossa mesa, venha participar do nosso encontro nacional dos atingidos por barragens. Companheiros e companheiras, vamos nos organizar, vamos participar dos grupos de base para que nós possamos chegar no nosso encontro nacional com muita força, muita garra nessa luta para construir o nosso projeto. Somos todos atingidos, trabalhadores do campo e da cidade. E o encontro nacional dos atingidos por barragens será um importante momento para consolidar um projeto energético popular para todo o povo brasileiro. Então, vamos gente, participar do encontro nacional rumo ao novo projeto popular para o Brasil. Então, nesse sentido de nós debatermos no encontro nacional e também construirmos a nossa ferramenta do modelo energético popular, onde que seja construída de fato no espaço coletivo de trabalhadores e trabalhadoras, que seja um modelo energético que de fato beneficie a classe trabalhadora deste Brasil. Música 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 Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular. Música Música